Olá moçada, beleza? Aí galera, mais um dia de semi-confinamento aí, hoje é o quarto dia galera, ontem eu vim aqui, trouxe a ração, vou deixar um pedaço do vídeo aí, eu boto na ração ali dentro ali, ainda tinha um pouco lá, mas eu aproveitei hoje, tava bem seco, não choveu, aproveitei e trouxe mais um pouco. Aí moçada, esse armazenamento aí de ração aí é pra 6 dias, tava cabendo ração aí pra 6 dias, 2kg pra cada boi, mas no caso aí não vão aumentar essa ração desses boi aí pra 4kg, aí vai tá diminuindo aí, vai dar no máximo aí uns 3, 4 dias no máximo. É, vão deixar bem cheinha ali mesmo e deu certo esse armazenamento aí, já deu uma chuva bem pesada aqui, tá chovendo quase todo dia e não molhou a ração não, ficou show de bola. É, o ideal aí se fosse, tivesse mais uma caixa d'água aí pra tá aumentando esse armazenamento aí, mas também a carretinha é pequena, não aguenta carregar muita ração, então vamos fazer essa trajetória aí umas duas vezes por semana, beleza? Agarrotado tá tudo no coxo galera, ó, ó, tudo na linha de coxo aí ó, tá faltando uns aí, é, passei ele pro outro pasto, é, vim aqui ontem também, arrumei aqui ó, tirei os dois fios de arame, e olha aí, tá comendo do outro lado agora ó, é, eu achei que ia passar boi pro lado de cá, falei, hoje vai chegar aqui e vai ter boi do outro lado do pasto, cara, porque ficou um buraco ali bem grande, vocês podem ver na cerca ali, daqui a pouco vou tá mostrando, mas não passou não galera, tá de boa, e olha aí, bonito aí, tudo na linha de coxo, Ficou filé galera, gostei desse esquema de coxo aqui, é, ajudou bastante, ficou top mesmo, vou virar a câmera aqui, e vou filmar um pouco da boiada pra vocês, beleza? Já deixa o like aí, moçada ó, tem dois boi lá na frente lá, lá no último passo lá, tem uns boi aqui na cocheira aqui ó, eu vim aqui ontem, também coloquei, trouxe um sal proteinado aí, tô vendo tá ficando uns boi afastados do coxo, não tá comendo, aí eu preferi botar um pouco de proteinado aí, deixar o proteinado à vontade, Se o boi que não tiver comendo ração, ele compra proteinado ali, eu não tô muito preocupado com esses boi que tá fora galera, ó, espaço de coxo tem, tem tranquilo aí ó, eles não tão vindo de safadeza mesmo ó, ó o tamanho da linha de coxo aqui, tem uns três ali que tá afastado é porque é arisco, mas esses aqui não tão comendo aqui só de safadeza mesmo, Mas aí eu não tô preocupado porque, é, vou tirar uma carga de, vou tirar, acho que vou tirar onze boi desses aqui, com trinta dias galera, pra emendar com aqueles gabiru lá, aí que eu vou fazer, vou tá tirando esses mais gordos, boiada aí que tiver mais, mais boi de coxo aí, na hora do embarque a gente vê, vê o boi que tá mais gordo, mais cheão, a gente tira eles, vai deixando esses mais magos pra finalizar com sessenta, E aí ó, hoje aí eu botei um pouco mais de dois quilos, é, tô trazendo o saco dividido em trinta quilos cada saco, pra facilitar eu tá guardando e pra mim tá retirando ali de dentro, senão fica muito pesado pra mim, aí eu tô trabalhando com trinta quilos na sacaria, hoje eu botei aqui três sacos de trinta quilos, no caso 90 quilos de ração, pra trinta boi, e tá aí galera a boiada, bem bonita, era me ter trazido o remédio de mosca pra eles hoje, ontem eu vi que eles estavam com as moscas, hoje eu esqueci de novo, mas tão aí, aí galera ó, esquema do coxo aqui que eu falei pra vocês, da, aqui tinha um arame ó, ó, pode ver aqui ó, um fio de arame aqui e o outro aqui ó, eu retirei os dois, pra ele não tá machucando os boi, e da outra vez você já tinha visto que eu tinha passado esse, esse cano aí né, então, aí agora eu retirei esses dois fios de baixo, essa laça aqui tá até quebrada, mas eu achei que os bois iam ficar passando, e deixei o fio de baixo também ó, o fio de baixo continua, ele não tá apertando os bois, ficou um espaço suficiente aí pra ele tá enfiando o pescoço aí comendo, e ficou bacana, aquele pedacinho ali, eu tenho que vir fechar, passar dois fios de arame ali, deixar só a linha de coxa aberta mesmo, e eu gostei do resultado aí, é, ficou muito bom esse esquema desse coxo aí galera, economizei bastante mesmo, 30 bois aí, com a linha de coxa aí de 22 metros, borrachão, como é que esse fio aí é simples de tá fazendo esse, esse tipo de coxo, finalizando aqui esses bois aqui galera ó, eu venho aqui, pego o trator, puxo pra frente aí ó, posso deixar esse, esses toquinho aí ó, posso, posso deixar ele no jeito que tá aí ó, se algum dia eu querer tratar do boi de novo, o que que eu vou fazer, é só trazer o borrachão galera, venho com o borrachão enrolado no trator, jogo ali, e puxo ele, e a mesma coisa eu vou fazer, vou, terminei tratando essa boiada, vou pegar, vou arrancar o borrachão, é, vou ficar com 22 metros de coxo parado aqui, sem tá tratando de boi, não vale a pena né galera, então eu vou retirar, vou levar lá pra outra chacra lá, e vamos fazer desse mesmo esquema aí também no chão, e vamos tratar da bezerrada, aqui tem 22 metros, lá tem mais 9 metros de borrachão lá ainda, vai dar uns 30 e poucos metros, então vai dar pra tratar da bezerrada tudinho na época da seca, com esse mesmo coxo aí, sem gastar mais nada, e é bem simples a forma de fazer, então ajuda bastante, quem tem, tem vontade de comprar, é, tem gente que pergunta, é, onde acha, e galera, eu tive perguntando pro cara que eu comprei esse borrachão aqui, ele falou pra mim que ele, achou na casa da borracha, procura aí na, na, na cidade de vocês aí, a casa da borracha, que eles vão informar, isso aí é um material usado, é de, correia transportadora de mineração, já é usada, aí quando a, eles não, não, não tá prestando pra eles mais, eles retiram, as correias, e revendem, aí vocês procuram aí na casa da borracha aí na cidade de vocês aí, ou até mesmo procuram na internet, que é capaz de vocês achar, é um material bem pesado, é, quem não tem trator, nem recomendo comprar, porque é bem difícil trabalhar com ele, muito pesado mesmo, mas tá aí, vale a pena, então é isso aí galera, hoje 4 dias de semi-confinamento, já nem sei quantos quilos, passou de 2kg hoje, de ração, tô pensando em botar até 4kg de ração pra eles, tem que fazer outra compra de, de milho, farela de milho, a soja eu tenho, a soja eu tô utilizando aquela soja, é, aqueles 10 sacos de soja que eu comprei, a soja gorda lá, sem extrair o óleo, já mostrei em outro vídeo aí pra vocês aí, e a boiada tá gostando, tô fazendo proteína, tô fazendo ração com ela, e tá aí, e vão acompanhar o ganho de peso, é, vocês já assistiram aí, o peso de entrada dessa boiada, foi 16.90 e alguma coisa, quase 17, boiada aí não tem erro não, só, acabar de encher mesmo, engordar um pouco mais, mas se eu querer mandar do jeito que ela tá aí, ela já pode ir embora, beleza, então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, deixa um like aí, comenta, dá uma força pra nós, e tamo aí na luta, até o próximo vídeo.